E aí, galera, bom? Bom, mais ou menos? Pô, hoje parece que eu acordei cansado, véi. Sei que que tá acontecendo e eu dormi bem. Bom demais, só depois que pegar a GM, dá uma exclamação a ela aí, Anderson. Deixa eu ver quantos pontos que eu tô... Vamos buscar essa bomba hoje, então, né? 419. Mano, é só ganhar três seguidas, véi. Eu sou capaz de ganhar três seguidas? Será, mano? Erramos, né, mano? Olha isso aqui. Fuadê, mano. Não tem segredo, não, véi. Vamos aí, a Geleia de Morango ganhou solo. Mano, mais ou menos, porque os caras dão true damage, viu? E a Trestana me empurra, véi. Se o cara for o bão, azedou o pé do frango. Vou flashar no primeiro que eu ver? Então bora. Então vamos. Eu vou, hein? Pegou. Caralho, que corpo foi esse que a gente fez no cara, mano? Nossa, ninguém vai matar ele, véi? Matou. Tá bom. O Anteo flashou, então dá pra nós matar ele cedo, hein, véi? Eu não queria upar a bolinha, não, galera, porque eu vou startar sem lixe, né? Tem que ser o W. Marquinhosaco, o player gosta de dar gosto? Ah, mas não é só Shaco Player, né, mano? Será que ele vai me invadir nível 2? Será que ele é Kucky desse tanto? Acho que não. Tá suave. Meteu o Loki, hein, galera? Será que ele tem o E? Se ele tiver o E, ele não morre. Nice, ele tava sem o E. Ó, e aí? Fiquei low life, mano. E a Leblanc matou no 1v2. O Shaco tá mid, então não preciso ter medo dele, não. Matou. Filha da mãe. E a wave mid ficou um cocô, mano. Eu vou ter que destruir a wave mid e o Shaco me mata. Fudeu. Mas meu pós-choque tá voltando. Vamos nessa. Pode vir, viu, Shaco? Pode vir. Eu quero que você venha. Nice. Já vou emendar top, mano. Caralho, sério que esse cara quer daí? Vai, meu brother? Bom dia. Bom dia. Aqui é ponta a ponta, viu? Aqui tem tempo ruim, não. Aqui, por que falam que fazer golem é troll? E quando devo fazer? Como assim? Quem falou isso, velho? Quem que te falou que fazer golem é troll? É que depende, tá ligado? Mano, depende do boneco que você joga, tá ligado? Tem boneco que você tem que fazer 3 campos kank, mano. E golem, ele é o campo que mais tem peça, tá ligado? O golem, ele tem quantas peças, se pá, mano? Ele deve ter, sei lá, 15? Tô chutando. Acho que é 12, né? Então, o golem é o campo que você mais perde tempo, mano. Tem alguns bonecos que é melhor você fazer campo solo, que você mata o campo mais rápido pra gankar cedo, né? Tipo, red, blue, sapo. É uns campos que você pega nível 3 rápido pra gankar. Mas boneco que faz isso é, sei lá, tipo, elize, lecim. Mas eu gosto de fazer todos, mano. Todos. São 8, Marquinhos? Bora contar ali. Vou dar B, fazer golem e nós contamos quanto que é pra descobrir. Ó, tem 2 golems aqui, certo? Esse pequenininho vai dropar 2. Então vai ter 4. E é 8, viu, galera? É 8. Valeu, papai. Obrigado, viu, Jean? Valeu pelo seu resub, fiote. Mano, o que que tá acontecendo nesse jogo, hein? Tô sentindo que tá geral aprontando. Olha. Mano, que merda, velho. Tô sentindo que tá estranho. Vem cá, galera. Vem cá, galera. Vem cá, galera. Galera, 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 galera. Será? Será? Será, galera? Será? Tô de cara que isso aqui deu certo, mano. Ai, esse bot lane. Minha bot lane é boa, mano. Eu ia bot ali, mas deixa quieto. Bate mid aí, Leblanc. Bom dia, Marquinhos. Foi você que ganhou o PC do baiano ontem? Uai, por quê? Quem que ganhou lá, ô, escola? Uai, chegou nada aqui não, uai. Mas o animado, hein, mano? Imagina. Ai, que porra é essa, mano? É pra eu ter medo, velho? Ai, quase que eu dou o tuque nele. Talvez eu saia vivo. Vou pegar essa bomba. Pô, tá bininja. Esse jogo parece ser tão bom, mas o Lorde Semi faz a outra bota, mano. Vamos seguir os princípios do Lorde Semi. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. E, Bulb, obrigado pelo resub, viu, fião? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu vou arautar essa torre assim mesmo, velho. Sua equipe destruiu o outro. Tem ult, Kai'Sa. Porra é essa, mano? Tristaninha batendo sem medo do amanhã, velho. Bom, tamo bem no jogo, hein, galera. Só que, pô, essa Camille vai ser superior que o Garen. O Zed tá forte também, mano. Olha lá, ele tá nível na frente da LeBlanc. Porém, eu deixei a Kai'Sa Giga, mano. É isso, vamos jogar com essa Kai'Sa e vambora. Conversa. Ô, LeBlanc, o que você tá fazendo aí, hein, parzão? Ó. Ó nada, mano. Meu time tá todo disperso agora, mano. Mano, LOLzinho é difícil, né, velho. Ô jogo difícil, velho. Tuque! Legal. Não consegui pegar ele. Mano, LOLzinho é difícil, velho. Honra. Seek, oh me. Vai nesse aqui, mano. Vai nesse aqui, ó. Vai na Camille, mano. Tem que ser a Camille, confia. Relaxa que eu tô aqui pra te proteger, bebê. Relaxa que eu tô aqui pra te proteger, bebê. Ó, o cara calecou, mano. Ai, que útil é essa, filhão. Nossa, eu caguei muito no Zed, mano. Só dá dano, só dá dano, só dá dano que você tá morto. Nice, mano. Nossa, eu caguei muito no Zed, velho. Eu dei o Tuque e depois dei o Taunt, mano. Ele não conseguiu fazer nada. Ah, é sério que eles ainda vão contestar isso aqui, velho? É sério, velho? Quase, mano. Mano, ele lutou com a menos, hein, velho? Conseguiu lançar a Braba. Eu smiteava eles pra matar mais rápido e tomar menos dano, mano. Mas eu não queria ficar sem smite pro Drag, tá ligado? Mas tá bom, deu bom. Eu valia a Shat Down. Não, né? Não, valia. Só que quem pegou foi o Pantheon. Ó, tem um Chaco aqui, velho. Vem batendo o Ramos achando que é brincadeira não, viu, velho? Não vem de sacanagem não pra cima de mim, velho. Já que o Vian tava certo, hein, mano. Esse Panet ganhou o jogo só de picar ramos aí, literalmente. Só assustou nele pra levar a torre. Tanto salvar a Serafine. Nice. Leva essa torre aqui, sem trolar. Só mete o pé agora, velho. Caralho, o cara morreu igual merda, velho. Ai, era um auto-ataque, hein, velho. Vai lá, Garen. Faz seu papel, filhão. Isso é uma equipe, hein, mano. Sem querer zicar aqui, acabou, mano. Acabou, acabou. Que isso, ó, os caras. Posso red, posso blue. Fica à vontade, família. Deixar os caras à vontade. Pode pegar tudo aí. Olha. Perdendo o blue e perdendo o red ao mesmo tempo. Só esperar o drag agora, velho. Eu quero dar um big clear. Por mim não é vai drake aí, mano. Os caras aqui aí. Barão? Barão já ganhou o jogo logo, né? Bom, galera. Talvez eu perca isso aqui pro Chaco, tá, mano? Em 3, 2, 1. Agora. Perdi pra Kayser. Também que eu perdi pro cara do meu time. Primeira do dia. Check. Sem segredo. Ganhamos literalmente no pique. O pique ganhou a partida, né? Vamos jogando e pensando, mano. Em busca do PDL perdido, mano. Pera aí. Hoje é GM. Hoje é GM, mano. 31 pontos. Sadio. Vamos nem ver o dano. Já vou pra próxima, mano. E aí E aí